Olá, irmãos. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Eu quero falar hoje sobre as profecias cíclicas, interpretações cíclicas. Eu falei disso para os irmãos no vídeo anterior. Vai estar tudo na descrição do vídeo. No meu comentário fixo vão ter as melhores informações para vocês, tá bom? E eu falei disso nos vídeos anteriores. E muitos irmãos gostaram dessa interpretação de profecias cíclicas. E, na verdade, foi o Senhor mesmo quem criou essas condições. De profecias cíclicas e de se interpretar dessa maneira. Eu dei vários exemplos para vocês nos vídeos anteriores. Exemplos no reinado da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e até mesmo de Roma. Só que para você entender profecias que se cumprem ali de maneira parcial e que acabam se tornando sombras para o futuro, no tempo de Roma, você vai precisar de informações extra-bíblicas que são válidas, né? Como, por exemplo, a destruição do templo no ano 70. Isso não tem na Bíblia. Mas nós temos, sim, a Bíblia validando algumas referências, alguns escritos históricos que iriam ficar escritos. Por exemplo, os do Flávio José. Então, quando a Bíblia valida isso, aí essas escrituras extra-bíblicas nos tornam fontes preciosas, fontes necessárias. Porque Jesus disse que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Está em Mateus 24. Então, de fato, Jesus lançou essa profecia. Só que nós não temos um apóstolo registrando o cumprimento dessa profecia. Nós temos Flávio José. Então, assim, o Senhor também trabalha com escritos extra-bíblicos que registram histórias. Ok. Então, mas, biblicamente, nós temos exemplos de profecias cíclicas na Babilônia, na Pérsia, na Grécia, onde Deus profetiza um evento, ele acontece de maneira parcial para que fique um modelo, naquele tempo, de coisas que acontecerão no futuro. Vocês lembram dos exemplos? Eu falei, por exemplo, de Isaías 13, que profetiza a queda da Babilônia. Só que Isaías, pela palavra da sua boca, como se fosse fogo saindo da boca de Isaías, ele derrubou a primeira Babilônia, aquela que haveria de estar reinando sobre o povo de Deus, e já deixou profecias para derrubar a segunda, que seria a Grande Babilônia, que não seria Jerusalém, obviamente, como eu já expliquei, mas seria, sim, um mundo todo. O mistério da Grande Babilônia é um mistério evolutivo, assim como eu falei também para vocês do mistério da iniquidade e do mistério do Evangelho. Essas duas expressões aparecem escritas na palavra. O mistério da iniquidade, que, na verdade, é o mistério da anomia, contrário à lei, se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o mistério do Evangelho está em Efésios 6. E aí, agreguei outros textos, coloquei várias coisas para falar sobre esses dois mistérios que estão em conflitos, expliquei a origem deles, o combate e o fim. E aí, dentro desse combate dos dois mistérios, você percebe que tem profecias cíclicas. Então, era isso que eu estava falando no vídeo anterior, que foram cinco partes. E vale muito a pena você assistir, caso você não tenha assistido. E se assistiu, vale a pena recapitular, porque tem muita informação ali. Aqui nesse vídeo, eu quero deixar um exemplo para vocês no tempo da Pérsia, referente ao santuário de Deus. e também exige concentração, exige você ter conhecimento de alguns fatos, senão você não consegue entender isso que eu vou falar. E é muito precioso entender isso que eu vou falar. É muito necessário. As duas testemunhas precisam desse assunto. E tem tudo a ver com as duas testemunhas. Então, vamos lá. No tempo da Pérsia, nós temos um outro exemplo de profecia cíclica, onde Deus profetiza um evento, ele acontece de maneira parcial, mas o cumprimento pleno vai ocorrer só no futuro, onde as profecias acabam evoluindo. Então, vamos lá. Quando você lê Zacarias, você tem que ler Agel. Zacarias e Agel profetizaram juntos com o propósito de reanimar Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, reanimando esses dois, para que esses dois juntos reanimassem o coração das duas casas de Israel, para que todos trabalhassem na edificação da casa de Deus. Por isso que você tem que ler Zacarias e Agel e, de repente, você percebe que tem que ler Neemias e Esdras. Você está percebendo o grupo de duas testemunhas que eu estou usando? Porque é o Senhor que trabalhou com isso. Zacarias e Agel profetizaram juntos. Aí você tem, primeiramente, Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel, nos seus nomes tem profecias, são nomes com significados importantíssimos. E no final, no término da edificação da casa de Deus, você vai ter Neemias e Esdras. Está vendo? Sempre dois. E no próprio livro de Zacarias, você vai ver que a profecia era direcionada para as duas casas de Israel. Em Zacarias 8, Deus fala para as duas casas de Israel se esforçarem as mãos para trabalharem, porque o fundamento da casa de Deus foi posto. Incrível isso, né? Até para quem não conhece o mistério das duas casas de Israel, deveria-se fazer perguntas quando lesse o profeta Zacarias. E quando você lê Zacarias, você vê que ele é um profeta completo na sua profecia. Ele já profetiza coisas do passado, coisas do presente da época, coisas do nosso presente, sempre a profecia vai estar presente para nós, e coisas do nosso futuro. Então, Zacarias já avisa passado, presente e futuro. E Deus deu oito visões para Zacarias, e ele não deu nenhuma visão para Agel. E Zacarias tem oito capítulos, Agel tem dois. Qual o profeta que é mais importante? Obviamente, se for colocar assim na balança, Zacarias se torna mais importante. Porque, também, lá em Apocalipse, você vê as visões de Zacarias aparecendo, junto com as visões de Daniel, mescladas, juntas, conectadas. Você vê isso, como, por exemplo, o livro selado de sete selos, quando você estuda ele profundamente, ele se torna todo o livro do Apocalipse. Essa é uma primeira camada de revelação. Mas, quando você percebe que o livro selado de sete selos é todo o livro do Apocalipse, aí você acaba entendendo que, na verdade, é toda a Bíblia. O Apocalipse que te empurra para você estudar toda a Bíblia desde Gênesis. O Apocalipse que conecta tudo. Entendeu? Então, o livro selado de sete selos, olhando para ele numa camada mais profunda, ele é toda a Bíblia. Só que ele é diferente, por isso que ele tem sete selos, e não um só selo, como, por exemplo, o livro do profeta Daniel. Ele tinha um só selo, e foi selado por Daniel. Agora, o livro selado de sete selos, ele foi selado por Deus, e aberto por Jesus Cristo. Maravilha, né? Nem o Senhor Jesus Cristo tinha posse daquele livro. Ele recebeu do Pai quando acendeu os céus. Como um plano para pôr todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Agora, pronto, eu expliquei. Eu vou até parar aqui, senão eu me perco nessa parte, que é muito profunda. É muito gostoso falar disso também. Falei isso para vocês entenderem o peso da profecia de Zacarias. Mas a Geu, irmãos, ele é um profeta só de dois capítulos, que não tem nenhuma visão, mas ele é praticamente o selo da interpretação do profeta Zacarias. Para você saber quem está interpretando o profeta Zacarias sem torcer os fatos, vai para a Geu. Você vai ter o selo da confirmação. E aí, vocês têm que ler para entender. E têm que entender ali as profecias de Agel. São preciosas. Ou seja, Deus poderia ter dado um pouquinho mais para Zacarias, e ele terminar o seu profeta hoje para nós como se fossem dez capítulos. Era só pegar o que ele ia dar para a Geu e dar para Zacarias. Mas ele deu para a Geu. E o que ele deu para a Geu é só de a Geu, não é de Zacarias. Pertence a Geu. É claro que vai se conectar com Zacarias, eles trabalham junto com o mesmo propósito. Mas entenderam o que eu estou falando? Por que Deus fez isso? Porque ele quis formar também duas testemunhas profetizando. para ficar evidente para a gente a questão das duas testemunhas. E no livro de Zacarias, nós temos a confirmação da interpretação correta das duas testemunhas. Porque o assunto das duas testemunhas não se originou no Apocalipse 11. A verdade, o assunto das duas testemunhas se originou no livro da lei. E tem mensagens encobertas lá. Aí, nos profetas, com destaque, profetas Isaías e Zacarias nos revelam a profundidade deste assunto. Acaba evoluindo o mistério. Já sabemos, por Isaías, que duas testemunhas no futuro não seriam apenas dois homens. E sim, muitos homens representados nesses dois homens que no Apocalipse 11 estão como Moisés e Elias. ou seja, a profetia seria muito mais profunda e gloriosa para ter um peso forte contra a grande Babilônia. Por isso que é necessário entender o vídeo passado. E aí, quando chega no Apocalipse 11, nós temos ali o assunto das duas testemunhas que no Apocalipse 1 foi chamado de mistério. Porque as duas testemunhas estão representadas em dois castiçais. São sete para formar a menorá num corpo só. É até como se fosse um contraponto contra as sete cabeças da besta. E é. Mas tem duas, dois castiçais que estão em destaques. E esses dois castiçais no Apocalipse 11 foi chamado dos dois ungidos que estão diante do Senhor Deus de toda a terra. A mesma frase que se encontra em Zacarias 4. Isso no 4 que foi uma das oito visões que Deus deu para Zacarias. E essa visão foi direcionada para Zorobabel. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo tudo o que eu estou falando. Se não está entendendo tudo, tem que ter paciência, revisar os assuntos e ler. Esses assuntos é para quem tem muito interesse nas Escrituras. É uma boa comida. É uma comida que sustenta. Então, eu paro aqui para fazer essa análise. Será que eles estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque o assunto aqui é para falar de profecias cíclicas e dando um exemplo no tempo da Pérsia em relação à edificação da casa de Deus. Por isso que eu estou contextualizando isso para vocês. Então, Zacarias e Ageu são duas testemunhas. Zacarias profetizou mais, teve oito visões. Ageu não teve nenhuma, mas Ageu teve uma profecia tão bonita e tão importante que, infelizmente, não encontra em nenhum outro profeta da Bíblia. Então, é importante o Ageu também. E o Ageu, ele sela a profecia para nos deixar bem mais claro que Zacarias não estava profetizando apenas para a reedificação daquele templo, visando apenas uma Jerusalém daquele tempo. Não tem como, a conta não fecha ainda mais, porque quando você lê Zacarias e Ageu, você entende que tem que ler Neemias e Esdras e, de repente, você se depara que tem que pôr um profeta como pano de fundo. Qual que é? Eu vou te dar aí dez segundos. Qual é o profeta que você tem que pôr como pano de fundo para entender Zacarias e Ageu, Neemias e Esdras? Fala na mente. E se você acertou, você coloca no comentário, sem mentir. Daniel. Daniel é o profeta. Por quê? Daniel capítulo nove. Deus falou para Daniel, ele foi explicar as duas mil e trezentas tardes e manhãs do capítulo oito e aí Deus mudou a profecia ampliando o mistério do Evangelho. Como eu já expliquei no vídeo passado, eu sempre vou estar falando isso para relembrar. Assista os cinco vídeos anteriores. Esse vídeo é um grande acréscimo sobre os cinco vídeos anteriores e quem não assistiu os cinco vídeos anteriores não consegue compreender tudo o que eu quero falar aqui. Então Daniel capítulo nove, Deus vai ali explicar a visão das duas mil e trezentas tardes e manhãs através de uma outra linha do tempo a qual Deus chama de setenta semanas. Diferentemente da visão anterior das duas mil e trezentas tardes e manhãs, a linha das setenta semanas ela tem cortes e tem um hiato de tempo. Entre a semana sessenta e nove e a septuagésima semana tem um hiato de tempo. Quem estuda a palavra compreende isso, que é verdadeiro. E o próprio Apocalipse onze, doze e treze confirmam esse hiato de tempo. Nos confirmam, porque os números mil duzentos e sessenta, três dias e meio, quarenta e dois meses, mil duzentos e sessenta, três dias e meio, quarenta e dois meses e tempo, tempos e metade de um tempo, que aparecem, que começa a aparecer a partir do capítulo onze do Apocalipse, aparece no capítulo onze, doze e treze, nos revelam que as setenta semanas ainda não se cumpriram, ou seja, a edificação da casa de Deus da qual profetizava o Espírito Santo pelo profeta Zacarias ainda não terminou. Compreendeu isso? E por que que eu falei que essas coisas, esses números, que quando você soma eles, você tem sete anos, que é a última semana final? Não é à toa que Deus cortou ela. Quando eu falo isso pra vocês,